Música Segundo tempo Carleto vs Alexandre pela Copa Met 5 2021 0x0 Carleto 0x0 Alexandre também 0x0 Copa Met 5 Dia 31 de Júlio Sábado, 22 de Júlio Reta final da Copa Met 5 Da primeira fase da Copa Daqui vão sair 16 para o Mata Mata A polícia vai lixando Reta final da Copa Met 5 Reta final da Copa Met 5 Reta final da Copa Met 5 Que Kennedy faz o Mata 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 Isso ai é muito sucedido Pois eu vou chamar foto commissions Olha, o Alexandre da Pedra é feito as coisas de Cavoli, é esse? Esquentei o Alexandre Dentro da grande área 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 Dentro da 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 área